Fala galera do YouTube, aqui é o meu Deus do Clano, o que eu fico brincadeira para vocês? Mais um vídeo de Fortnite, vou mostrar uma missão aqui para vasculhar as boias de unicórnio, beleza? Fazer tudo nesse vídeo, tudo, tudo, todas as três que tem. Isso aí, outro baú aqui, interessante. Ah, eu ia só bugar e pensar. Então a primeira tem aqui, aqui embaixo da ponte dos, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, dos piratas. Beleza, fechou? Essa é a primeira. A segunda tem no Lago do Saque, que merda, sei que está vindo, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu não lembro, é, mas tem que ir lá. Então, superto quadrado, pegou, já era. Vamos para a próxima, vamos para a próxima, vamos para a próxima. Então, não vou mandar nem corte, por quê, por quê? Porque o vídeo tem que render, né, mano? Se eu cortar, o vídeo não vai render. Então, bora lá. Vamos pegar a próxima. A doado, quem avançar o vídeo é um, você já sabe. Então, vamos lá para a próxima, mas não faz sentido, porque eu não monetizo os vídeos. Até porque não dá para monetizar. É verdade. Então, pode avançar. Pode avançar, pode avançar à vontade, não tem problema. A segunda está aqui. Eu estou vendo que pelo YouTube a gente faz. Por quê? Por quê? Porque cinema. É difícil encontrar isso daí na pura habilidade. Você tem que jogar muito jogo, mas muito, muito, muito. Vamos pegar a segunda já aqui. Eu tenho que ver a gente que está a terceira ali. A segunda é para estar na quebrada aqui desses... Para cá, mano. Para cá. Está nessa quebrada aqui. Isso gasta o pouco de material que você tem. Quero ver se pegar a terceira, se vai morrer para safe. A segunda está por aqui. Por aqui, por aqui. Aí, já está aqui o abói de unicórnio. Você quer inimigo? Já estava entregando os bets. Já ia me suicidar aqui. A terceira fica... Oh, shit. Teremos problemas. Teremos problemas porque está longe. É, teremos problemas. Mas eu tenho um gloopy aqui que vai salvar a minha vida. Eu acredito nisso. É lá na... 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 Pera. Cratera em poeira. Era, velho. Eu ia falar clatera. Mas é claro. Ah, tem até um vira-vira, mano. É porque eu estou preocupado com vida. Vida não é problema. Vamos gastar todo o material que nós temos aqui. Para fazer uma rampinha bolada e ir para lá. Está certo que tinha os carrinhos aqui embaixo, né? Eu poderia descer ali e pegar os carrinhos. Mas. Mas. Mas eu vou fazer isso. Por quê? Porque está longe pra caralho. Pegar o carrinho. Embora, pela lógica da vida, o outro seja mais rápido. Mas. O outro, aparentemente, é mais difícil de pilotar. Então, eu vou pegar o carrinho. Caralho, deu uma cortada no áudio aqui. Que eu pensei que meu fone tinha pifado. Tem que cuidar com a vida, né? Que não você ficou focadão em ir lá e acaba a vida. Não, não vai ser de boa. Fazendo e morrendo. Não dá nada. Espera aí. Olha ele ali já, mano. Vocês viram? Não, viu como é fácil de pilotar esse carrinho? Eu vou fazer para vocês. Valeu para vocês, meus gar... Meus gar... E para as três localizações. Espero que tenham gostado. Deixa eu dar e compartilhar. E gostou desse aí. Valeu, falou e... Até mais.